Se você pedir, ele vai te dar Ele atravessa o fogo, ele atravessa o mar Com ele não tem doença e não tem dor Não tem derrota nem desamor Pede pra tristeza agora sair Ele está aqui Foi um vento forte que tocou 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 Ele fez o cego enxergar O paralítico levantar Todas as doenças acabar Ele fez o cego enxergar O paralítico levantar Todas as doenças acabar Foi um vento forte que tocou 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 Ele é meu rei da glória Ele é meu Deus Ele é meu Deus de luz e fé Ele é meu rei da glória Ele é meu Deus Ele é meu Deus de luz e fé Na direção do vento eu vou 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 Abra sua consciência Sai agora aí de onde você está Desse quarto escuro Desse cativeiro Que de tanto te aprisiona Conheça a verdade E a verdade vos libertará Vamos para a direção do vento Na direção do vento eu vou 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 A direção do vento eu vou A direção do vento eu vou